Música Oi galera, nós estamos aqui na rotoviária de Paraguaçu Estamos aqui embarcando na mercadoria Olha só quanta bugiganga a gente está levando aqui Então vocês imaginam o que é fazer um desafio desse porto Com essa distância e com esse peso Então vamos lá, estamos pedindo a nossa ajuda É a dele e tem essa aqui Estamos aqui no posto Rodo de Cervo da Castela A 200 km do nosso destino Estamos aqui fazendo um pit stop De luxo para revigorar a energia Olha quem veio prestigiar nós aqui O que você está achando? Por enquanto 16 km está suave Quem tem que falar se está doendo ou não é o Oswaldo que está puxando a carretinha E você Bruno? Até agora está tranquilo né Vamos esperar aí mais umas meia hora para ver o que vai dar E aí Oswaldo, como é que está puxando a carretinha? Após, está difícil viu Eu fiz um teste lá em Paraguaçu E eu achei que fosse fácil Mas não está fácil não Olha, passando aqui Olha que relíquia a gente encontrou aqui Olha a marca Pesco com lanche caro 5 reais e 90 100 gramas de lanche 15 para 7 A gente está aqui no posto Graal E é só quilômetro 30 Agora É Mas é no caso de 50 é Só quilômetro 30 da Castelo Branco A gente andou relativamente bem Porque de São Paulo para cá é só descida Eu quero ver quando ele começar a subir Estou aqui no quilômetro 30 da Castelo Branco Posto Graal Aqui é evidente que o trânsito está bem carregado Fluindo bem De certa forma isso não é bom para quem está acudalando Porque o risco de acidente é maior Mas a gente vai com fé em Deus Acreditando que tudo vai dar certo E a gente vai chegar no nosso objetivo Dizem que eu sou louco por fazer toda essa tragédia aqui de bicicleta Mas o que eu vou dizer De um cara daquele ali Andando a pé Sem rumo Provavelmente fazendo algum desafio parecido Vou estar perguntando se você é da revista O que é o dolanche aí, Rogério? É um pão de queijo Pão de queijo? Caro pra caramba, né? Caríssimo Quanto você gostou de pão de queijo? Pão de olho Quanto você gostou de pão de queijo aí? Não sei com a água Tudo foi R$21 Dois vasinhos de água e dois pão de queijo R$21 O Bernardo gravando Ó pessoal, a gente tá passando aqui Nós encontramos um desafiante Resolveu desafiar também a longa distância A gente veio de bicicleta e ele veio a pé O seu nome é o? Dirceu Dirceu Ele tá indo de São Paulo pra Itú? Osasco pra Itú Osasco também, São de Osasco Ele tá indo pra Paragó-Supalista em três dias Ele só chegou aqui mesmo Chegou por volta de sete, oito horas da noite Como é queijo, meu senhor? Mauro do Prado De onde que é? Cape V Cape V Cape V tá indo pra onde? Ah, vou até no 54 e tô voltando já Ah, é um passeio de leve só? É, só um passeinho de boa Só pra dar uma esticada na pele É isso, legal Bacana conhecer vocês, gostei, boa viagem pra vocês Tá filmando? Filma Beleza Bom, até agora aí rodamos 39 quilômetros em uma hora e cinquenta Estamos ainda um pouquinho devagar ainda por questão do trânsito que tava lá pra São Paulo Mas agora vai desenvolver mais o pedal e se Deus quiser tudo vai dar certo É realmente, é essa carretinha que ficou pesada Eu achei que não ia ficar, mas ela equivale a puxar duas bicicletas Na descida anda bem, mas na subida a gente pensa num peso Não é, não vai ser fácil A CIDADE NO BRASIL Rui? É ruim aqui? Não, esse do seco é ruim. Esse do seco não vai mesmo. Se seco não vai, vem desse. A gente vem de São Paulo sempre até Porto Feliz, sempre pedalando. Muito contente de encontrar vocês aqui, tá? Qual é o seu nome? É Rodney, meu amigo ali é o Helder. É o companheiro de pedal, e quem sabe um dia a gente faça esse pedal com vocês aí também. Como que é o seu nome? Maurício. Maurício. É de Jandira, tem no Passor ao Cabo. Faz sempre esse trajeto aqui. Não, mas pode ir de coisa só. É mesmo. Vai e pronto a bike. É, a gente também. Tem um pessoal latindo de Iraque, vai no motorbike lá. Tá sério. Tem uma diversão. Quantas pessoas são no Copacê pra sair, né? Ah, deve ter mais de 20 a 30. Comidinho aqui. Esse malu tá guerreiro, bicho. Tá fortão, velho. Bagulho péssimo. E ele tá indo bem. Tá puxando bem a carretinha. Pena que nós vamos ter que revezar isso aí, né? É. Música E aí galera, nós estamos chegando aqui, nós estamos aqui no posto Rei da Castela, exatamente onde eu almocei o ano passado, nós ficamos embaixo daquelas árvores lá na frente, estava eu, Luiz, Daniel, Onildo e o restante eu não lembro mais, faz um ano, então nós estamos no quilômetro 90 da Castelo Branco, se eu não tiver errado, a gente tem só mais 50 quilômetros para andar, 50 quilômetros para quem pedala regularmente é tranquilo, então são 11h30, a gente vai chegar em torno de 2h da tarde, relativamente cedo, mas dá para descansar bem. Bom gente, agora a gente vai comer um papazinho, tá quentinho, consegui, ó, é um pirulito de pão. Vamos ver se a marmita é boa. É pão com o que isso aí? Isso é pão com garfo, ou com raio. Tá com fome, Bruno? Eu estou com muita fome, estou com sono também. Vamos ver a marmita. A fome dá para resolver. Olha o cardápio de hoje, frango, polenta, abobrinha, farofa. Polenta onde você está vendo aí? Polenta. Não, isso aqui é... Pô, mas isso aí é... Cururuca. É. Cururuca. Existe muito o rosto aí que não está legal. Tá falando? O Bruno falou que ia buscar um refrigerante ali, acho que ele foi lá em Cândido Motto, lá na Conte buscar. Faz duas horas. Ó, já terminamos o almoço aqui, o dele está aqui e nada do refri. Nós estamos aqui, ó, no pedágio de Boituva. Olha que legal, como que é passar no pedágio sem pagar um centavo. Ainda passar dando risada. É isso aí, pessoal. Vambora. Terror do ciclista. Pneu furado. Pneu furado. O Bruno está colocando fone de ouvido, escutando música? Sumiu. Cadê ele? Olha lá, ó. Sumiu. A hora que ele se der conta que está dando fonezinho, o cortador dos três quilômetros vai ter que voltar para trás ou esperar a gente lá. Olha a cara dele. Oi, tudo bem? Onde o senhor foi? Ah, fui até a próxima cidade ali. Foi até Paraguaçu e voltei? É, rapidinho. Pneu arrumado, bicicleta pronta, é só seguir em frente. Olha aí, ó. Ae, caramba, ó. Ó, 140 quilômetros. São Paulo até aqui. Seis horas de pedal. Primeira etapa concluída. Pra todo mundo inteiro. Eu vou até fazer um Cooper aí. Falou, galera? Falou. A terceira é difícil. Uuu, quer ir. Ah! Ah! Arranha! Ai, ó.